Música Saudações NetWebáticas, Jorobas pessoal, eu sou NetWeb e sejam bem vindos aqui ao meu canal do Youtube onde hoje vos traga então o jogo Projeto Daring que está numa fase beta, num acesso antecipado e é um jogo que foi mostrar então na E3 2017 na conferência da X-Box portanto é um título de X-Box, um exclusivo da X-Box que tem pessoal do Assassin's Creed, do Counter-Strike a trabalharem nele Projeto Daring não pareceu nada mais nada menos que um beta royal também em que as condições climatéricas afectavam os jogadores e isto foi antes da explosão do Pudge B tomar então aquelas grandezas que tem nos dias de hoje e também de aparecer o Fortnite Este projeto, Darwin, tem uma coisa muito, muito diferente eu não sei, portanto isto vai ser lançado para a X-Box One e também para PCs mas eu não sei se vai ser um título do Play Anyway acontece que este é um jogo que pode facilitar então uma experiência inovadora digamos assim, porquê? porque quem está a ver toma o controle do jogo isto porquê? porque o jogo pode ser transmitido na plataforma Mixer que é a plataforma de streaming da X-Box, da Microsoft e imagina eu estar a jogar e alguém me enviar um pacote de armas esse alguém que nos envia um pacote de armas pode estar a gostar da nossa prestação no jogo e interfere então no jogo enviando-nos um pacote de armas para ver como é que cai isto, é uma espécie de reality show portanto nós vamos ver se esta Open Beta nos traz então esse gostinho e vamos ver como é que isto se faz, mas se se processa portanto, Open Q, Server Status Open, Open Beta termina foi meme 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 Twitch Spectre Interations exatamente, portanto eu não sei se vou conseguir fazer aqui a transmissão mas pronto, temos aqui então Window Medium Coletivar vamos pôr Epic haha, Epic Apli Video Settings, Yes e agora temos aqui o Sound, vamos baixar só um pouco o som está no 30, ok temos aqui o Gameplay e temos o Mouse and Keyboard Jump, Space, Sprint, Hold, Crouch, Strum, On, On MS Game, Use Power, Second Tool, Boost ok, nós vamos descobrir isto portanto temos aqui as opções de jogar jogo privado, Crafting Wheel não sei o que é que isto é ui, temos aqui esta cena para tudo portanto temos aqui o Fogo o Fogo é o teu amigo portanto dá para fazer várias coisas como nos aquecer e eliminar obstáculos temos aqui a Seta que é uma das principais armas e temos o Escudo nós vamos ter que fazer aqui um Craft às cenas para receber estas cenas temos aqui o X Sharpener portanto para fazer Craft temos que ir arranjando estas coisas no jogo e isto é um monte de cenas temos aqui uma arma de diga temos aqui uma corda isto é uma Snowball calma, isto é um jogo que promete também isto acho que vai sair aqui tem qualquer coisa de diferente que cativa vamos então aqui ainda o Dressing Room portanto o nosso estilo do nosso personagem portanto aqui vermelhinho como isto é no gelo vamos pôr aqui portanto temos aqui umas calcinhas vamos pôr aqui o nosso gajo todo de azelinha que eu pensei que não temos armas, temos aqui uma pá uma pá é fixe mas uma manchadinha é mais bonito temos aqui um arco também temos aqui o arco espetacular isto está, um arco espetacular e um escudo um escudo ok o armo está camuflagem também as botinhas também temos aqui o personagem zito personagem zito é um bocadinho assim meu zumbi dark brown pode ser assim temos aqui o corte de cabelo cabelo branco isto é o graça do Frozen isto é o graça do Frozen ok, switch caminhada e back ok, está fixe my career aqui devem ser dados exatamente temos aqui vários dados temos aqui um ranking temos aqui montes de cenas também depois vai ter mais cenas e pronto, vamos então ao play e temos aqui o solo, duo ou show director que é exatamente aquela cena que ele estava explicando em que nós controlamos o jogo temos aqui login to twitch e login to mixer portanto isto agora está aqui a procurar a cena e temos aqui teaming is forbidden portanto, nós não podemos fazer team vamos mesmo que ter ele como somos o diretor do jogo o diretor deste reality show os utilizadores que nos pedem para enviar armas ou cenas para fazer craft e isto é muito fixe ok, correr tem um sistema assim muito fácil fiz aqui o Q para fazer a cena de craft não é? ok calma portanto, isto está para editar tudo está muito difícil está muito difícil Aí está. Está ali em contagem decrescente. Vamos ver as pessoas lá dentro. E agora vamos ser enviados então para o mapa. Isto vai ser espetacular. Isto está muito fixe. Pelo menos aqui a zona está muito fixe. Survive. Ok. Lá está. Vamos lá sobreviver. What the fuck? Vamos lá. Como é que o resto se baixava? Eu não sei. Aí está. Uma arvenzinha. Vamos estar carregado. Não dá nada. Estas também não. As armas são muito grandes. Então é outra. Acho que é aqui a árvore. Ok. Tem mais um de madeira. Vamos seguir para ali, certo? Vamos aqui por este lado. Ok. Alguém está a ativar qualquer coisa eletrónica. Vamos apanhar aqui o E. Ok. Ok. Alguém nos enviou qualquer coisa eletrónica. Isto está muito fixe. Mais um eletrónico. Isto é papel. Ok. Isto é pele. Ok. Agora que temos isto. Vamos esconder aqui um pouco. E vamos carregar entrando um key. Para ver o que é que podemos fazer. Absult. Isto é. Fire. Armadilhas. Teleport. Acaba que há um senor. Então vamos nos ali em heart. Então vamos para ver. Ah, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 O mapa não é muito grande A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Alles A TODAS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fez. Este cara já joga muito, já percebe isto tudo. Este cara já joga esta cena desde a beta. Está muito fixe. As zonas parecem uma colmeia, como vocês podem ver aqui. Parece uma colmeia e então vão fechando aquelas zonas. Não é tipo linear como acontece nos outros. E agora temos aqui. O Alking contra Lepetol. Que é a única que falta e ele já o descobriu. Acho que tem uns gustos estranhos. O papel. Só um mapa. Ok. Dá para ver onde os outros estão. Estou sozinho por enquanto. Aí está. Vamos fazer fogo. Vamos fazer fogo porque estávamos quentes. Estávamos frios. Vamos fazer fogo. Aqui numa zona diferente. Uma zona diferente. Isto mais, estamos precisando de ver as escenas. A nova energia está disponível. 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 Dois arras Acá já matou o outro Vamos sentar por aqui Um crassito Piu, piu, piu morreu Vou para uma parte de baixo Vou fazer fogo aqui Aquecer e tal Esta barra É a barra azul que está a encher Tem que ir para aqui Tem que ir para aqui Tem que ir para aqui porque não posso estar dentro daquela área Estou aqui A gente tem que ir para aqui 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 Vamos ver Um Um 6 players. Ok. Suí mais 5. Suí mais 5. Estou sozinho aqui. A nova eletrônica está disponível. Norte-east-nose. Norte-nose. 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 5 nose. Remain. A show direct tool. Estou agora accivando um eletrônica. ELETRONIC Tô perto de mim Não consigo apanhar Deve estar a levar a bosta Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Obrigada. Fogo toda mulher. Vem pausa, vem pausa. Fogo? Não estou foguinho. Não, não. Não, não. Estão obrigado. Fogo deagues. Que se veem então a cena dos efeitos climáticos. O gajo não me deu a cena de invencibilidade para eu tentar chegar ao sítio mas não consegui ir. E temos aqui Lord of Warwick. E pa o jogo está fixe. Eu acho que o jogo está fixe. Eu só queria matar alguém mas não consigo. Bem, este jogo então vai sair para a Xbox One e também para os PCs. Não sabemos se ainda é Play Anywhere. Vai ser um jogo que vou estar atento a este Project Daring. Aliás, já gostei dele na apresentação da conferência da Microsoft na E3 2017. E tem aqui uma cena muito fixe que é quem está de fora a ver poder intervir no jogo. Como viram agora, eu podia ter sobrevivido com o escudo que o gajo me deu. Isto é muito fixe. Portanto, se gostaste deste vídeo e ainda não conhecias deste jogo, segue este jogo. O site está aí em baixo. O jogo vai estar disponível então na loja da Microsoft. Acho que sou eu. Por enquanto está na Steam. E vamos lá ver no que é que isto dá. Portanto, isto é engajos do pessoal de Counter Strike, do Assassin's Creed. Vários estúdios com títulos sonantes na indústria dos videojogos. Eu sou NetWeb. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não sobrevivi. Não joguei grande coisa. Não é? Mas conto contigo então com este jogo que se calhar foi lançado a uma nova beta. Estamos aí a jogar se calhar num cooperativo. Eu sou NetWeb. NetWeb. He's off. Raza. Tchau. 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 Tchau.